Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou fazer uma saladinha bem simplesinha de fruta aqui. É que tem umas frutas que já estão um pouquinho meia passadas, não muito passadas, tipo assim, ela murchou. Só dá manchinha escura nele, daí pra não perder ele, se for pra deixar pra comer aos poucos, igual a gente toma no café da manhã e à noite só, pra fazer um lanchezinho à tarde. Eu já aproveitei que os meninos do Eduardo tá aqui, eu já vou fazer a salada de fruta com essas frutas que estão ali, já tá da semana ali, né? Aí eu só tenho a maçã, a banana e o mamão e limão que eu tenho, né? Aí eu vou fazer uma saladinha ali, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Mas se você tem várias frutas, tipo caqui, abacaxi, essas outras frutas, tudo pode incluir no meio que fica muito delicioso mesmo. Aí aquele mamão deixa aquele saborzinho nas outras frutas, fica muito gostoso. Vou mostrar pra vocês ali e eu vou pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal e tá aqui assistindo, deixa aí o seu gostei pra me ajudar, se você gostar do meu trabalho aqui. E se inscreva no meu canal pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E também pra vocês que já estão inscritos, que estão me acompanhando, meu muito obrigado de coração, meu Deus abençoe e recompensa vocês por estar aqui me ajudando. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês pra não ficar muito longe, porque a gente começa a falar no instantinho a hora, a paz, né? Então vamos lá. Ah, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, não, vou falar pra vocês se vocês estão escutando o barulho da chuva. Faz uma semana já que tá chovendo aqui, essa semana nós nem saímos de casa, só pra ir na igreja. A gente chegou da igreja e chegou com chuva também, a geladeira tá bolourando, é onde eu limpei a geladeira, tava tudo bolourado por fora. Agora hoje, olha ali nela, tá tudo escorrido, assim, de água. Se tivesse como mostrar pra vocês, ia mostrar, mas ali dentro no escuro não vai dar pra ver direito, mas tá, assim, cheio de água, assim, em roda da geladeira, tô pingado de suor da geladeira que vai escorrendo, assim, ó, e o chão úmido também, né? E a minha área tá cheia de roupa ali. Então bora lá ver, pessoal, pra não ficar muito longo, né? Acho que dá pra mostrar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem quanta água, ó. Fica escorrendo a água, ó. Tá inteirinho dos dois lados dela, aí escorre no chão. Então vamos lá ver a salada de frutos, senão vai ficar muito longo, né, pessoal? Só vou mostrar pra vocês aqui a minha salada de frutos. Eu piquei aqui banana, maçã e mamão. É bem simplesinha, mas é quando as coisas tá meio passadas na geladeira, que a gente vê que vai perder, a gente já aproveita e faz isso aqui pra fazer a salada. Aí eu vou mexer aqui pra vocês verem. Ó, meio difícil. Eu vou misturar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Ó, já misturei bem, misturado, não ficou bem 100% misturado, mas pra não perder as frutas que ficam na geladeira, a gente faz isso. Não precisa ser a quantidade exata, é o que tiver, né? Mas pode colocar laranja também, pode colocar caqui, colocar as frutas que tivessem, que foi fruta desse tipo assim. Aí se você quer, você pode pôr um pouco de açúcar, isso é a critério de alguém, porque o mamão já é doce, mas eu vou pôr por causa das crianças. Aí fica um pouquinho doce, né? Aí eu vou pôr uma caixinha de creme de leite. Ah, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, quem tem abacaxi também coloca abacaxi, fica uma delícia. Mas é a critério de cada um, né? Aí agora eu vou mexer. Aí vai ter giló frito de novo, como sempre, eu amo giló. Aí o arroz com tempero nordeste. Frango, não, é carne, é bistequinha de porco. E feijão, é resto de ontem, só que eu esqueci. Não, que eu esquentei, só resto de ontem. Não cozinhei hoje, não tem feijão preto na geladeira, mas eu quero feijão branco. Eu cozinhei meio quilo de feijão ontem, do feijão preto dá pra semana inteira meio quilo, e do feijão branco não vai dar pra dois dias. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E comenta aí como que você gosta de salada de fruta, né? Tem algumas pessoas que eu sei que não gostam, mas eu, quando tava internada, eu amava o dia que era salada de fruta no hospital. Porque naquela época eu não podia ir comprar fruta, né? Agora é bem diferente de hoje. Ah, você tá procurando isso? Tá bom? Ó que delícia aí, ó. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.